O que é show? E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol E vou até gringo salvo Não pode maré confundir Com minha pátria amada e do latra Não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre rosa e tiboy bem que vem O que é show? E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Com minha pátria amada e do latra Não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre rosa e tiboy bem que vem Ela jogou no bota